Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será, a menos que o coração, que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. Ah, quem diria que aquela criança pobre ia chegar tão longe? Eu vim pra cá sem nada e hoje eu tô curtindo os melhores momentos da minha vida. Eu tô inspirado pra caramba, acho que é a natureza que inspira, saca? E natureza aqui em Ilhabela tem de sobra. Muita gente vem pra cá e fica fascinado com esse lugar. Porque pra qualquer lugar que você olha, você vê um papel de parede diferente. Você pode resumir a minha história assim, um cara que cansou de olhar pro coqueiro no fundo de tela do seu notebook e resolveu procurar seu próprio coqueiro. Eu acho que na vida a gente assume algumas obrigações que não são nossas. Tem muito peso e responsabilidades que a gente pega pra gente e faz a gente ficar, sei lá, triste, sabe? A vida é naturalmente leve. Nós que complicamos ela. Eu só acho que não faz muito sentido a gente ficar se machucando com coisas que acabam com a nossa paz de espírito. E aí a gente passa depois alguns dias de férias pra poder espairecer. Por que que a gente tem que espairecer somente de tempos em tempos? E a vida não pode ser um processo de espairecimento, sei lá, constante. Mas afinal, o que tem de tão especial nessa cidade? Eu te digo, atmosfera, vibe. Você vive num dos lugares mais preservados do mundo. E pra você chegar aqui, o único acesso é através de uma balsa. Tem um monte de água que separa você do continente. Muitas pessoas reclamam que pra atravessar a balsa você perde muito tempo. Mas é muito legal. Você ganha um passeio de barquinho grátis e pode curtir realmente esse momento. Parece pouco, mas é legal, sabe? É essa atmosfera de você estar descolado do Brasil. Essa é a única ilha do Brasil que tem toda a comodidade da vida urbana. Urbana e sem poluição, sem trânsito, sem problemas sociais. Aqui não tem criminalidade. Então você pode pegar seu celular e sair na rua à noite sem medo de ser assaltado. E isso é muito importante no aspecto da qualidade de vida. Aqui onde eu tô andando é conhecido como o Centro Histórico de Ilhabela. É aqui que acontece toda a vida noturna de Ilhabela. E aqui tem bastante restaurante, barzinho. E sempre rola umas apresentações. Nessa praça aqui sempre tem show acontecendo. Tudo grátis. E quando não tem show aqui, nos barzinhos sempre tem alguns músicos tocando. Então você pode pegar, comprar sua cerveja no supermercado, sentar ali na frente. E ficar curtindo o show sem consumir no restaurante. E é legal, sabe? Porque tem uma certa leveza e tem uma certa magia nisso tudo. Esse lugar é conhecido como Vila. E aqui você tem ao mesmo tempo toda a área urbanizada. E tem também o mar. E você pode chegar à noite e dar um mergulho nesse mar. Porque quando você chega no verão, a água tá quentinha. E você pode ficar uma hora da manhã tomando banho de mar. É muito legal essa sensação. Parece pouco, sabe? Mas vocês me entendem? É muito legal. É muito legal você ter uma banheira quente desse tamanho. Pra você mergulhar. Eu acho que eu sou uma criança. Eu sou uma criança que nunca viu água. Esse paraíso é um dos lugares do Brasil onde mais tem água doce. Pelo menos eu desconheço a existência de uma outra ilha com tanta água doce, com tanto rio, com tanta praia, com tanta cachoeira. Ilha Bela tem muita nascente de água. Só que na ilha tem 360 cachoeiras. Aqui tem segurança, qualidade de vida. A estrutura da cidade é de primeiro mundo. Tem um hospital público que não parece público. Eu nunca fui tão bem atendido e tão rápido pelo SUS como eu fui no hospital aqui de Ilha Bela. Mas ó, deixa de lado tudo isso. Isso são questões puramente técnicas. O que mais me deixou feliz em todo esse tempo que eu tô morando aqui é a sensação de tá morando numa ilha paradisíaca. Isso é a maior vibe. Eu não tô dizendo que Ilha Bela não faz parte do Brasil. Eu tô dizendo que o Brasil não faz parte de Ilha Bela. É outra cultura. Aquela ilha lá pode ser bem maior do que essa daqui. Mas tamanho não significa qualidade. Eu tô dizendo essas coisas porque eu quero causar inveja em você? Não! Eu tô dizendo isso porque eu quero que você tire a bunda do sofá e venha conhecer esse paraíso. Porque eu tenho certeza que ele vai inspirar você, assim como me inspirou, a viver uma vida extraordinária. Eu vou mostrar pra vocês um lugar especial. Que ninguém dá a mínima, mas que eu adoro. Vocês já viram um pier flutuante? Pois bem, esse pier flutua. E é muito legal vir aqui e ficar balançando nele. Porque ainda mais num dia que nem hoje. Hoje o mar tá agitado, aí ele tá flutuando aqui, ele tá balançando. Então, se você tiver coragem, vem aqui porque é muito legal ficar aqui à noite, curtindo a lua, as estrelas. E dá uns mergulhos aqui à noite nessa água quentinha. Fica aí o convite. Fica aí o convite. Fica aí Obrigado.